Vem aí! A Viva Belô! Dia vinte e dois de fevereiro às quatorze horas no Mineirinho. Missa com Padre Gilson e shows com Tripo Maranata, Jaque, Eros Vendini, Ministério Adoração e Vida e Banda Rosa de Saron. Primeiro lote de ingresso antecipado nas melhores livrarias católicas. Informações dois um dois sete onze oitenta e três dois um dois sete onze oitenta e três ou www.avivabelô.com.br. Primeiro lote de ingresso antecipado nas melhores livrarias católicas.